Quando Josué orou E quando Andorou O Senhor lhe deu um filho Cujo nome é Samuel E se a igreja orar O Senhor vai derramar Poder e fogo do céu E o fogo cairá E o Senhor vai batizar E o crente que está fraco Vai tornar o seu crente quente Porque o fogo vai queimar Põe a vida no altar Porque o fogo vai cair Estou vendo Deus presente Sinto algo diferente É o Senhor que está aqui Quando Elias orou Para Deus deter a chuva Sobre a terra não choveu Quando Elias orou Para o moço que morrera Este moço reviveu Através da oração Deus defende os teores E guardou a Daniel E se a igreja orar O Senhor vai derramar Poder e fogo do céu E o fogo cairá E o Senhor vai batizar E o crente que está fraco Vai tornar o seu crente quente Porque o fogo vai queimar Põe a vida no altar Porque o fogo vai cair Estou vendo Deus presente Estou vendo Deus presente E o fogo atravessou A pés enxudos por dentro do mar Ali a sua glória Deus manifestou Davi orou diante do desafio Entregou tudo a Deus Se preparou e assim venceu o que venceu A sua fé firmada estava no Senhor Se você tem montanhas e problemas Vão ser demolidas E aquela chance que estava perdida Num grande milagre Você vai vencer O moço não é mal, nem muda Nem de gesso ou pobre Nosso Deus é frio, é general É pobre, é grande, é mágico Só Ele tem todo o poder Pedindo a Deus o Filho e muito insistiu Até que o Senhor Até que o Senhor deu-lhe Samuel Mesmo isso parecendo impossível O Senhor deu-lhe Samuel Apenas o Senhor Estava prisioneiro e sem ter opção Perdiu misericórdia e Deus me deu a mão No profundo do abismo acionou a fé Se você tem montanhas e sem ter opção Se você tem montanhas e problemas Vão ser demolida E aquela chance que estava perdida Num grande milagre você vai vencer O nosso Deus não é baal, nem muda Nem de gesso ou pobre Nosso Deus é frio, é general É nobre, é grande, é mágico Só Ele tem todo o poder O nosso Deus não é baal, nem muda Nem de gesso ou pobre Nosso Deus é frio, é general, é nobre É grande, é mágico Só Ele tem todo o poder Há quem busque neste mundo Só fiz matérias Não meditam Que tudo isto Vai ficar pra trás As riquezas deste mundo Podem passar num segundo Como a fumaça pelo ar Neste mundo iludido Não existe nada eterno Tudo aqui vai acabar Passarão os céus a terra Mas as palavras de Jesus Chegam e nunca vão te passar Não ajunteis para sempre Tesouro na terra Onde a traça e a ferrugem Tudo consome E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouro no céu Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará o vosso coração Há quem busque neste mundo Só fiz matérias Não meditam Que tudo isto Vai ficar pra trás As riquezas As riquezas deste mundo Podem passar num segundo Como a fumaça pelo ar Neste mundo iludido Neste mundo iludido Não existe nada eterno Tudo aqui vai acabar Passarão os céus a terra Mas as riquezas Mas as palavras de Jesus Mas as palavras de Jesus Sei que nunca vão te passar Neste mundo iludido Neste mundo iludido Não existe nada eterno Tudo aqui vai acabar Passarão os céus e a terra Passarão os céus e a terra Mas as palavras de Jesus Sei que nunca vão te passar Passarão os céus e a terra Passarão os céus e a terra Passarão os céus e a terra Existem nomes famosos Nomes de tanta expressão Nomes que influenciam Esta nossa geração Mas é um nome precioso Sobretudo o nome está Dese na minha vida E a esse nome glorioso Hoje eu quero exaltar Jesus e Jesus e Jesus Ó, que nome poderoso Jesus, Jesus, Jesus Enche minha alma de gozo Jesus, Jesus, Jesus Deixe a minha vida de luz Jesus, Jesus, Jesus Esse nome ao céu me conduz É salvação garantida Pra todo que nele crê É a vitória e o socorro Pra quem se apoia na fé É a bandeira do crente Contra as noces no mar É soberano e sublime E não existe o que for Jesus, Jesus, Jesus Ó que nome poderoso Jesus, Jesus, Jesus Enche minha alma de gozo Jesus, Jesus, Jesus Deixe minha vida de luz Jesus, Jesus, Jesus Este nome ao céu me conduz Jesus, Jesus, Jesus Este nome ao céu me conduz Deixe a indecisão e vim A um amigo bem melhor Sabes tu que este caminho é mau Porque ainda estás tão só Deus te lembra Seu amor vai te acolher Vem logo Tua vida vai mudar Pouco importa quem tu és Seu passado Pouco importa Seu perdão Tua vida é agora Basta tão somente Vem, vem, vem É o caminho vai mudar Tudo novo que será Quando eu sei O Cristo nascer O velho homem sem contar Vem, vem, meu caminho vai seguir Eu vou até o fim Quando Cristo te encontra Deixa a indecisão e vem Há um amigo bem melhor Sabes tu que este caminho é mal Porque ainda estás tão só Deus lê, mas vem, vem Conta a Ele a mais ninguém Seu amor vai te acolher bem logo Tua vida vai mudar Pouco importa quem tu és Teu passado pouco importa Seu perdão, tua vida Agora está atacando Somente em crer Vem, vem, vem Teu caminho vai seguir Eu vou até o fim Quando Cristo te encontra Eu vou até o fim Vem, 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 vem Eu tenho vida Vida, vida com Deus Vida eterna Vida no céu Se hoje desfruto Desta vida aqui Muito mais Teu real valor Vida que custou o sangue Sangue inocente do meu salvador Vida que jamais merece Mas que permanece Pois eterna é Vida que por um milagre Teu adquilo Teu adquilo Teu adquilo Através da fé Eu tenho vida Eu tenho vida Vida, vida com Deus Vida eterna Vida no céu Se hoje desfruto Desta vida aqui Muito mais desfrutarei Com Jesus No porvir Com Jesus no porvir Eu preciso de você Eu já nem sei viver Me sinto tão sozinha Sim, você não sou ninguém Parece até que estou Perdida no caminho Preciso de você Preciso de você Não deixe-me sofrer Vem logo ao meu encontro Vem, te quero só pra mim Preciso desta luz Vem pra mim Jesus Meu viver não tem sentido mais Não consigo me encontrar jamais Há um vazio em meu coração Há uma pluma intensa deste paz Eu preciso de você Preciso de você Pra recomeçar Pra recomeçar Vem matar a minha sede Se eu cair na tua rede Minha vida logo vai mudar Eu preciso de você Preciso de você Preciso de você Só você faz tanto bem Faço qualquer coisa pra estar perto de você Eu preciso de você Eu preciso de você 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 Pra recomeçar Vem matar a minha sede Se eu cair na tua rede 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 Abriram seus braços, não viram sua luz Juntaram seus pés, chamaram o carrasco Ele se chegou e ao lado do mestre se agachou E o martelo subiu, subiu, subiu Sobre os trevos desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Ergueram a cruz, lá estava pregado No mundo a luz, meio gemido Sequer soltou Todos viram em seu rosto, a marca da dor Seu sangue jorrando Batendo no chão Em todos os homens A ingratidão Mas não se rirou, pediu ao Pai perdão E o Pai perdoou Recebeu seu espírito E chorou Sua cabeça tombou, tombou, tombou Sobre o peito Sobre o peito E caiu, caiu, caiu E morreu, 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 morreu Puro silêncio Puro silêncio Nem as aves cantavam Nem o som se ouvia Maria olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Que era o terceiro dia A tumba do túmulo Estava caída Meu mestre já tinha vontade Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? Uma voz conhecida Se fez o fim E procuras Marela Mesmo aqui Mesmo aqui Ao teu lado Estou 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 Vivo Estou 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 Não lembras que andava na treva e sem direção Não lembras que eu te chamei e te dei salvação E quando pelo meu nome você suplicava Eu te atendia depressa e jamais me negava Mas hoje em quando eu chamo, você não responde Esquece que as minhas mãos estão sobre ti E tanto pelo meu nome é porque eu te amo Sofre meu, volta pra mim Se o teu coração chora e estás abatido Bem perto de ti estou e sou o teu amigo Oh não, beijos mais, meu amor, minha paz Pois sabes que só minha graça é quem te satisfaz Mas hoje em quando eu chamo, você não responde Esquece que as minhas mãos estão sobre ti Se chama, o céu meu, meu nome é pra eu te amo Oh filho meu, volta pra mim 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 Oh filho meu, volta pra mim